Oi gente, tudo com vocês? Hoje eu decidi gravar um vlog, hoje é dia 31 do 12, o último dia do ano e eu decidi gravar um vlog pra vocês, espero que fique bom, espero que vocês gostem. O meu dia vai ser um pouquinho diferente assim, né? Porque hoje é dia 31, vai ser a virada, né? Eu vou fazer hidratação no cabelo hoje, vou fazer as unhas e vou tentar mostrar pra vocês se eu conseguir. Vou também, agora eu tô arrumada já pra ir pra academia, eu estou sentadinha aqui na cama, mas dá pra ver. Eu ainda não coloquei o tênis, vou colocar de calça, blusinha, cabelo, rabo de cavalo mesmo. Passei uma mãozinha molhada aqui pra sentar os frizz. Gente, eu estou adorando meu cabelo assim, natural, sério, não me preocupo mais com pegar chuva, ensuar lá na academia, não tô nem lá. Gente, é bom demais o cabelo natural. Então é isso, eu vou pra academia agora, não sei se dá pra filmar lá não, mas eu vou tentar. Ver se eu gravo alguma coisinha, mas tenho vergonha, eu gosto também de ficar focada lá nos meus exercícios. Então eu vou pra academia, quando eu voltar eu filmo mais, o que eu vou fazer com vocês? Já tomei meu café, fiz um bolinho de milho sem glúten que eu vi no YouTube, e já comi, comi só ele, o purinho, comi mais não é também. Então quando eu voltar eu gravo mais pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, tô ainda na academia, estou suada. cabelo desganhado, suada, falta fazer só mais 5 minutos de esteira, aí eu vim aqui no banheiro conversar com vocês, não dá pra filmar direito, e eu fico com vergonha também, mas tô toda suada, toda... cansada, mas tá bom, fiz 45 minutos de esteira, depois eu fiz perna, manhei perna, e agora eu vou fazer os últimos 5 minutos que eu revezo 3 aparelhos, faço 5 minutos de esteira, e depois eu vou pra casa. No caso eu converso com vocês, tá bom? Oi gente, voltei, já fiz academia, voltei, eram umas 11h10 por aí. Agora, deixa eu ver aqui a hora, agora são meio de 15, eu cheguei, enrolei um pouquinho, tomei um banho, e agora eu vou preparar alguma coisa pra eu comer. E... Eu falei que não era vlog de alimentação, mas não custa nada de vocês verem, né? Eu vou fazer uma abóbora, que eu tô com vontade de comer abóbora, com um gelózinho, que já tá quase amarelo. Então, eu vou fazer essa abóbora japonesa. Olha o jeito que fica. Dá pra tirar tudo, só que eu não vou tirar não, porque também é nutritivo, né? E aí... E aí... E aí... E aí... Então eu cortei assim, ó, em cruz e os pedaços assim, ó, grandinhos, os cubinhos de abóbora. Aí agora eu vou lavar. Com uma sujeirinha. Com uma sujeira. Agora eu vou fazer esses dois ovos. Com uma sujeira. 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 E vou passar um pano no chão. E depois arrumar a cozinha. Com uma sujeira. 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 Tchau. 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 Passar uma... Uma linha aqui. Cansa, 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 mas... É bom, mas você deixa arrumadinho. Deixa eu colocar mais assim. Que aí mostra. Vamos lá. Lavar as luças. Tô usando esse sabão de coco porque o meu sabão não bate. Comprei de coco também e não durou não. Foi rapidinho. Tchau. 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 limpar, mas hoje não. Então é isso aqui na cozinha. Vocês já estão limpas. Olha, gente, é esse vestido que eu vou passar a virada. Então ele não é branco, ele é... ele tem rosa, verdinho. Ele é bem bonitinho. É um tecidinho bem... simples e bonitinho, né? E essa aqui é a sandália. Essa é a sandália. O saltinho dela é assim. Todo douradinho. Aqui ela tem uma correntinha, como se fosse uma correntinha, mas estraça. Eu acho que é estraça, um fitilho. Acho que é fitilho, não. Eu não sei o nome certo. E eu quero mostrar pra vocês aqui minhas unhas. As do pés eu fiz. Só que eu não sei fazer direito as do pés. Ó, tá aqui. Só passei um esmalte transparente. É a minha filha fazendo charme. Então é essa a sandália que eu vou passar o ano novo. Achei bem bonitinho. Ela é da Beira Rio Confort. tá bem confortável. E... Não morde, negra. Não destrói a sandália da mamãe. Não pode. Ó, cara tá. Então é isso. Eu vou parar até de gravar pra vocês agora. Eu vou, acho que talvez, se der, quando eu estiver pronta já pra noite, pra virada, eu venho e gravo pra vocês mostrando no espelho mesmo o meu look, como que ficou no corpo. Tá? Meu marido já está perto de chegar e eu tenho vergonha de gravar com ele. Tá bom? Então é isso. Minha lindona. Então, gente, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado desse vlog. Deixa eu ficar de olho aqui na minha lindona, senão ela estraga a minha sandália antes mesmo de eu estar. Olha as minhas unhas. Foi... Esse daqui é o cinturinho do... Da Impala. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau. E aí, tchau. Abertura